E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês mais algumas informações que o pessoal andou vazando aí essa madrugada sobre Arlequino E mais especificamente vamos falar aí sobre o novo boss semanal que teremos em Fontaine na 4.6 E olha que a beta nem saiu ainda, essa beta da 4.6, mas as informações já estão começando a dar uma escapulida Seguinte, ao que tudo indica, já vamos começar dizendo que a constelação da Arlequino, aquele formato da constelação dela Vai ser o formato de uma aranha, sendo mais específico de uma viúva negra Que pra quem não conhece, é essa aranhazinha que tá aí na tela E segundo essas mesmas informações, na 4.6 é previsto o Arlequino como um boss semanal Algo que já vem sendo especulado há muito tempo Assim como, por exemplo, o Tartaglia e o Skara, que tem suas versões de boss semanal Ela também terá a dela E especula-se que na segunda forma dela, ela vai ter uma pequena transformação no combate, né? Porque ela muda de forma, assim como, por exemplo, a Senhora Ela muda também a forma E a Arlequino vai virar uma aranha A única coisa que a gente não sabe no momento ainda é Se esse virar uma aranha dela, vai ser algo parecido como, por exemplo A Aracne, lá do Smite Que por acaso da mitologia grega, né? Assim, com o corpo, a parte de cintura pra baixo Metade aranha e da cintura pra cima Mulher Ou se vai ser uma aranha de forma completa Tipo, virou uma aranha grandona e vai pra cima da gente Mas independente de qual seja a forma Eu tô imaginando que ela tenha alguma mecânica como aprisionamento Eu imagino, né? Vozes na minha cabeça Faria sentido, julgando que seria uma aranha, né? Ela ter alguma mecânica pra imobilizar a gente Pra ela poder causar dano enquanto isso Ainda mais se você levar em consideração que Segundo essas informações Essa aranha, tanto a transformação dela Quanto a constelação São uma viúva negra E a viúva negra no mundo animal já é conhecida como uma aranha Que após o acasalamento Ela come o macho Por isso que ela é uma viúva negra Então faria completamente sentido Ela aprisionar a gente pra tentar comer Por assim dizer E aí? Gostariam de ser comidos pela aranha da Arlequino? Ou melhor, pela Arlequino? Bom, vocês entenderam Mas e aí? Comenta aqui o que vocês acharam disso Estão mais ansiosos ainda por ela ou não? Lembrando que está previsto agora pro começo da semana Mais especificamente na segunda-feira O Drip Marketing do pai E logo mais, acabando aí essa 4.4 Que parece que não encerra nunca E começando a 4.5 Já teremos a beta da 4.6 E mais informações do pai estarão a caminho Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam Eu por hora vou ficando por aqui Pessoal, valeu, falou e até a próxima Pessoal, valeu, falou e aí?